Em Tua Casa Te adorarei em Tua Casa, Senhor, para sempre Eu estarei como Davi, dia e noite Te adorarei como Davi, o gigante Eu estarei, derrubarei Uma mulher que clamava Adeus por um filho que tanto esperava Mesmo estéreo ela concebeu A Samuel, o presente de Deus Em gratidão, Ana adorou na Casa de Deus Quero adorar em eterna gratidão E derramar-me em adoração Quando o aflito o Senhor me escutou O impossível realizou A Jesus eu louvarei na Casa de Deus Em Tua Casa, Senhor, para sempre Te adorarei Em Tua Casa, Senhor, para sempre Eu estarei como Davi, dia e noite Te adorarei Te adorarei Como Davi, o gigante Derrubarei Um pobre homem Que não andava Na porta do templo Nem digava Pedro e João Pedro e João Então encontrou Levante, ande E ordenou De um salto Levantou e andou Na Casa de Deus Quero estar Na Casa de oração As mãos levantaram Em adoração Com alegria Celebrarei A Jesus Cristo Rei dos Reis E milagres Contemplarei Na Casa de Deus Em Tua Casa, Senhor, para sempre Te adorarei Sempre Em Tua Casa, Senhor, para sempre Eu estarei Como Davi, dia e noite Te adorarei, Senhor Eu te roubarai Vão Davi, dia e noite Eu te roubarai Te adorarei Te adorarei Eu te roubarai Vão Davi, música Eu te roubarai De roubarai Amém